Casamento é um momento feliz na vida dos noivos, mas este caso que vamos contar para si, vai te chocar. A tragédia ocorreu na região de Maumaio, República dos Camarões onde o buffet de um casamento causou a morte dos noivos e de mais 20 pessoas durante a cerimônia matrimonial. Segundo o relatório médico, o que aconteceu com os pacientes não poderia ter sido uma simples intolerância alimentar. Os convidados sofreram e continuam a sofrer de intoxicação alimentar infecciosa, causando ataques de diarreia e vômitos, bem como dores de estômago e dores de cabeça. De acordo com as últimas declarações das autoridades policiais camaronesas, os suspeitos já foram identificados e as investigações continuam. Para o esclarecimento do caso, embora relatos dizem que o incidente está relacionado com a ex-namorada do malogrado, que não aceitou o fim do relacionamento, e como vingança envenenou o buffet. Obrigada por assistir, partilhe conosco sua opinião sobre este caso chocante, estaremos lendo e reagindo.